Hoje o nosso vídeo é diferente, vocês que estão acostumados a ver carros pequenos, carros de passeio por aqui, hoje é com um caminhão com S-Way 480 da Iveco, modelo que eu estou conhecendo e vocês vão acompanhar aí no vídeo, sensacional, fantástico, tem uma característica que eu achei bem legal, bem interessante, é que é possível, acreditem, é possível rodar 100 quilômetros com esse caminhão, carregando 25 toneladas de carga, sem pisar no freio nenhuma vez, zero, zero, é muito legal. Então acompanha aí no vídeo, leia mais sobre o modelo na descrição, está bem legal, viu? Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. que é a banguela eletrônica, ele tá em neutro, né? Aí eu puxo o primeiro estágio, ok? Tá modulando a velocidade, tá subindo muito, eu quero segurar mais um pouco, é o suficiente? É, tá beleza pra mim, tá tranquilo, acabei de descer, posso soltar o freio motor. Ele vai me avaliar, ele vai me indicar aqui um troféuzinho e vai me falar boa frenagem preventiva. Entendi. Se eu não usar esse recurso freio motor, e o caminhão começar a se embalar ali pela inércia, e eu levasse o pé no freio de serviço e desse um toquinho nele, ele ia me penalizar. Ele ia falar pra mim, utilizem os freios auxiliares, porque eu usei o freio de serviço, entendeu? Quando eu consigo andar um bom trecho pela inércia, 800 metros, 800 metros, ele me dá outro troféuzinho. Bom uso da inércia. Legal. Entendeu? Então ele vai me pontuando, ele vai me educando, ele vai me instruindo. Então isso aqui não é um dedo duro pra prejudicar o motorista. Ele tá aqui pra orientar o motorista, pra mostrar o caminho, o que ele deve fazer, o que faz bem pro veículo. É um treinamento constante. Exatamente. É como se tivesse alguém aqui falando pra ele, ah, faz assim, ele vai e faz. Ah, faça daquele jeito, ele vai e faz. Entendeu? Em vez de ter um instrutor aqui, ele tá aqui muito bem. E de alguma maneira, pensando aqui, analisando, que até olhando no caso pro gestor de uma frota, ele pode utilizar esse recurso pra beneficiar aqueles bons condutores. Então, seria até um fator aí de uma remuneração variável, digamos. Aquele que tem mais troféus, por exemplo, ganha mais do que aquele que tem menos troféus, por exemplo. Ele pode premiar, né, o motorista, fazer um ranking, né. Aham. E ele consegue, o gestor de frota, acessar o sistema e tirar um relatório da viagem. Tá. Então, nesse relatório, vai mostrar quanto tempo ele utilizou inércia, quanto tempo ele utilizou o freio motor, quanto tempo ele ficou dentro da rotação adequada. Entendeu? Tudo isso vai com o relatório dele. Então, se ele detectar que um colaborador dele tá com uma dificuldade no uso do freio motor, ele vai pegar esse colaborador e vai trabalhar o foco. Ó, você precisa usar mais o freio motor, assim, assim, quando usar, como usar, porque usar. Ele vai trabalhar o foco. Aham. Ele não vai ter que pegar esse motorista e reciclar ele inteiro pra tentar corrigir ele. Entendi. Ele vai trabalhar aliado no foco. Então, vai ser mais rápido a ação e a resposta. Tchau. 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 Tchau.